E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês a se inscrever em nosso canal se você não é nosso inscrito, né? Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando o nosso vídeo, que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando aquele like pra nós, comentando, compartilhando aí com seus amigos, né? Grande abraço a todos vocês! Então pessoal, hoje nós estamos trabalhando dentro de casa, fechado, porque temos que entregar muito serviço e não adianta a gente estar com as portas abertas, que aí a gente tem que ficar parando pra conversar com os outros clientes e aí não consegue trabalhar, né? Então a gente pegou e fechou as portas e estamos trabalhando dentro de casa. Então a claridade do vídeo, por mais que tenha iluminação, não fica tão boa quanto com as portas e as janelas todas abertas, né? Mas vamos lá, o que é o intuito desse vídeo de hoje aí, ó? O intuito desse vídeo de hoje é fazer o seguinte Vou tentar posicionar melhor aqui pra vocês Tá, vamos arrancar esse sistema de direção do minibug M's O sistema de direção do minibug M's é assim, é o sistema mais simples que tem de se fazer Só que ele é o sistema mais arcaico que tem, mais precário, só que é um sistema que funciona também, né? Ele é muito utilizado no kart, né? Por que que ele é utilizado no kart? Devido a competição, a ideia é sempre se levar o menos tempo possível pra fazer a curva, tanto pra direita como pra esquerda E esse sistema aqui no kart, ele funciona da seguinte forma Ele é um sistema que, com um quarto de volta, ele vira todo pra direita E com mais um quarto de volta, ele vira todo pra esquerda Eu acho que até menos, acho que até um... Ó Então ó, resumindo melhor Com um quarto de volta, ele vira tudo pra esquerda, certo? E com mais um quarto ele retorna Com meia volta aí de retorno, digamos, né? Um quarto que veio pra virar pra um lado e um quarto pra virar pro outro Ele virou todo pra direita e todo pra esquerda Então ele esterçou tudo pra direita e esterçou tudo pra esquerda, né? Só que o sistema aí fica muito ruim de conduzir Ele é bom em competição Porque tu anda na pista E também Pelo fato dele ficar muito bobo, digamos assim, muito solto, né? Então qualquer voltinha que a gente dá na direção Ou ele vira demais Ou ele não vira, né? Porque não tem velocidade, né? E aí a gente vai estar tirando isso aí E eu vou colocar um setor automotivo Aí Nesse lugar aí E vou remover todo esse sistema, né? Os pedais também Eu vou modificar nos dois pedais ali, ó Deixa eu até dar um zoom melhor pra vocês ali, ó É que ele Desfocou a câmera aí Deixa eu botar a mão aqui na frente Pra tentar focar melhor aí pra vocês Então, pessoal Basicamente é isso aí, ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer nos dois pedais Como eu estava falando antes, né? No pedal direito e no pedal esquerdo Que nesse carrinho ele é muito pro lado Então, ele é basicamente no meio E aí quando as pessoas vão andar os pés andando do meio Atrapalhando o passageiro que vai junto Ligando bem na hora de fazer uma gravação, né? Aí vamos embora Então, pessoal Aí a gente vai tirar o direito de lá E o esquerdo E vou botar ele mais aqui no ladinho Mais próximo da lateral do mini bug aqui E vou remover também esse setor Esse setor ele não tem Ele não tem embuchamento em cima Ele é solto na carcaça só, né? Ó E ele tem apenas um Um rolamentinho lá embaixo, né? Uma buchinha Na grande maioria É uma buchinha esférica, né? Nesse aí eu não sei Às vezes também tem enrolamento, né? Mas nesse eu não sei Acredito que seja uma buchinha esférica E tem lá Então a gente vai estar removendo isso aí Na sequência Eu mostro o resto do serviço pra vocês Então esse foi mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa aquele like pra nós E mais uma vez Obrigado a todos Que estão visualizando o nosso vídeo Se inscrevendo em nosso canal E deixando aquele like aí pra nós Grande abraço a todos vocês Fui!